Música Tamo junto pessoal, o Zé Paulo foi embora aqui e deixou o Choca, bom dia Choca Bom dia Como é que tá a vida? Tá bem graças a Deus Tá bem graças a Deus, limpando o canteirinho aí Choca Tô dando uma caprichada aqui Boa, Choca conta pra mim quanto tempo faz que plantaram essa cebolinha aqui, o senhor sabe? Eu sei, eu sei, tá com uns 15 dias que foi plantar essa cebolinha aqui Tem uns 15 dias, é a primeira vez Choca que tá passando a inchadinha ou não, já passou antes? É a primeira vez, mano Primeira E me conta, por que não aplicou o mata-mato aqui e tá fazendo a inchadinha? Porque a gente tá fofando a terra pra jogar o adubo Ah, vai afofar a terra, não é então... Então não é só limpar o mato né Choca, é afofar a terra também É afofar a terra também Aqui ó, tá vendo? Ele pega a inchadinha e não só tira o mato, como afunda um pouco também Vai chegar a quadro, qual adubo que vai jogar aqui, você sabe? Deve ser o de crescimento né, aquele 515 É o de crescimento Boa E Choca, normalmente joga o adubo depois de 15, 20 dias de plantar, você já pode chegar do banco Já pode chegar do banco Boa, bora lá Vamos acompanhar o trabalho dos meninos aqui hoje Ó, na plantação de cebolinha, bora Ó, os canteirinhos aqui, eles já limparam tudo Olha como tá afofado E bem afofado E tamo aqui com o doutor Zé Paulo, bom dia Zé Paulo Vamos falar um pouquinho dessa sua cebolinha aí Que o senhor me falou que plantou ela tem... Tem três semanas que eu plantei ela Três semanas, olha o tamanho No olho a gente consegue ver a diferença dela Pra aquela ali, Zé Paulo, bora lá Essa cebolinha você falou que ela não entrou certo Pra quem segue o nosso canal aí Viu eu fazendo um vídeo dessa cebolinha Que foi descartada da outra roça lá Porque não teve comércio Não vendeu Por quê? Porque ela é meio precoce Veio muito rápido Acabou perdendo o tempo de colher, certo? Certo, passou muito rápido Passou muito rápido E agora... É, agora vamos falar um pouco dela Zé Paulo Por que você plantou dela? Na verdade, meu irmão me deu essa muda, né? Certo Aí eu falei, eu vou arriscar Tava com a terra parada aí Eu vou arriscar porque aí eu vou colher ela rápido Daqui a semana que vem já dá até pra colher um mês Já dá pra colher Não vai render muito, mas... Certo, então o negócio dela é você não deixar ela crescer muito É assim Passou um mês, né? Passou dois meses aqui, ela vai tá aqui assim, ó É, ó o tamanho que ela tá aqui, ó Isso que ele fala Então, Zé Paulo, então daqui menos de 30 dias já vai tá colhendo ela Já tá colhendo A diferença dela pra outras Bicho, ó aí, ó Essa daqui já tem o quê? É duas semanas mais velha do que ela Ó 50 anos na terra aí Rapaz, essa daqui tem duas semanas mais velha do que ela Duas semanas mais velha Oi, Zé Paulo, então vou aproveitar o deixa seu aí Eu consigo vender pro pessoal muda dessa daí E você consegue me arrumar? Consigo, consigo Consegue? Aí, ó Que há uns 15 dias já tem aí muda aí Eu tenho mais dela plantada ali Dá pra vender Precisou não Tá falado Precisou Tem muda dessa daqui Que é a cebolinha grande Ela é bem precoce E ela sai os brotos, porra Ela só não entorceram muito Mas os brotos tá tudo vindo aqui, ó Aí, Zé Paulo, se o cara quiser aqui, por exemplo Cortar Ah, eu vou cortar isso aqui pra Sei lá, corta pra usar e deixa o brotinho ali Isso, é isso mesmo que muita gente faz É, né? Muita gente corta Sai cortando e vai Aí sim, eu creio que ela vai entorcer Conforme o tempo vai passando, né? E aí você vai, ó Toda semana você pode tirar pra usar ela Olha aí Ela é três vezes mais rápido Até mais do que essa outra, né? Aí, então pra quem tem uma chacrazinha pequenininha Pra quem tem uma chacrazinha em casa Que planta Tem um canteiro desse pra plantar cinco, seis tipos de verdura Essa é o canal Aí, ó Você planta um pedacinho dela aí Daí E já tem um nome que você chama ela? Cebola grande? Como é que é? É, cebolão Cebolão Tá aí, ó Tem muda de cebolão pra quem quiser Chama na descrição aí e fala com nós E aí, chaco, gostou? Aqui chegou o adubo do Zé Paulo aqui, ó O 2515 Isso mesmo, Zé Paulo? É, isso aí É, ele é De cobertura, né? É Tem uma noção, assim, da quantidade, assim, Zé Paulo? Que tem aqui? Não, que você vai aplicar, por exemplo Ah, eu vou aplicar esse baldinho em dois aqui, ó Dois canteiros Cada baldinho desse aí dá pra dois canteiros Essa é a medida aqui da roça Tem gente que joga mais, né? Tem mais condição, aí joga mais Ah, é? No momento... Se pudesse jogar, então, um em cada É, isso, um em cada Aí fica bem jogado Jogar esses aqui, já faz A terra tá bem fofada, né? Tá bem fofada aí Vamos mostrar pro pessoal o que você vai jogar aí, ó Bora lá Então pode jogar assim, tá vendo? Boa Eu já ganhei outro não, mas eu já tô sem tempo Já é feriado Vamos trabalhar, rapaz Que feriado é o quê? Ó Ele todo jogadinho, ó Como fica Todo granuladinho Mostra a mão com a dupla pra nós aí, Zé, pô Dois canteirinhos já foi Adubar é rápido, né, Zé, pô É, pô, adubar é rápido Zé, pô, sempre lembrando, né? Logo que você tem que chegar com água por cima Isso, daqui a pouco, se eu parar, eu já vou jogar água Não pode adubar sem regar, né? Que é a verdura No meio dos canteiros, rapaz Você não empurra não O risco aqui É, o risco aqui Eu passei um hand-up Ah, passei um hand-up Com um zap Ah, um zap E aí você passa ele bem baixinho, né? Pra não espirar É, pra não Ir nada pra verdura Com a terra bem afafadinha, né, Zé, pô Vai pegar legal, né? Bom, bom é isso Bom, 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 bom Bom, 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 bom Aqui tá do cebolão que ele plantou também Esse é o cebolão também, né, Zé Paulo? É, esse daí é Prendei segunda, eu acho, aí Segunda? Sábado passado eu plantei Sábado passado Fazendo uma semana hoje Já tá de pezinho, ó Logo Começa a dar A cebola erguida Os brotinho já tá dando Tá vendo aqui, ó Os brotinho já tá dando Esse daqui vai cair Vai soltando os brotos Vai adubar ela também? Não, hoje não E ela precisa de adubo igual a Zé Paulo, não? É, no caso gasta menos porque ela vem rápido, né? Mas precisa de adubo Aquela dali eu joguei dois já, fora o plantio Ah, tá Eu plantei, joguei Aí joguei mais dois, só que foi bem só o cheirinho ali Então, resumindo, ela dá uma economia até no adubo, né? Dá Essa daqui, ó Eu acho que eu joguei bem jogado Joguei umas cinco vezes Aí não sai do campo não Rapaz, é mesmo Não cresce Então, Zé Paulo Esse daqui é um tipo de muda também Que o senhor tem que descartar da roça Vou acabar com tudo Eu até comprei uma muda ali Que ela é bem verde mesmo Ela é azulzinha Boa Porque aí você vai filtrando Vai deixando só coisa boa É isso, é o que eu quero Essas daqui, ó As mais velhas, tudo minha Eu vou acabar Boa Nesse ano que vem Eu quero ter muda boa, hein? Tá certo É, Paulo Valeu por me receber aí na sua roça Vamos lá Bom, restinho de trabalho aí Tamo junto Valeu Tamo junto aí Quero aproveitar também E mandar um abraço Pro Edinaldo Pro Vanderlei também E tem mais pessoas aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui No meu WhatsApp Que eu tava conversando com eles Tudo Ontem Aí O Vanderlei Que é o Vanderlei Souza O Vanderlei Tamo junto Tá querendo nossos produtos Que a gente vai Passar Entregar pro pessoal agora Mata-mata Cebolinha O Gabriel Pegou com nós Mudas de cebolinha Da raiz vermelha Só que da fina Eu tenho da fina Da grande eu não tenho ainda Mas já tá saindo também Um choque ali já Me prometeu o máximo Pra eu plantar na minha roça E distribuir pra vocês aí Então Mandando um abraço especial Pra todo mundo aí Que conversou comigo Pro Anderson também Que tá Interessado também No Flumezinho Quem tiver interessado Pode chamar nós aí Tá passando aqui O nosso contato Chama Tenho mudas De couve-manteiga Da clara Da escura Tenho O que você precisar Pra sua roça Eu tenho que Ah, mas Queria Semente Que nem O pessoal me pediu Eu não lembro o nome dele Que pediu o rabanete Da qualidade Recife Mas ele queria Menos do que o saquinho O que eu vou fazer Vou comprar O saquinho Que se eu não me engano É de 300 gramas Vem lá 5 mil e pouca semente Vou começar a vender De mil e mil Separo lá As gramas Separo os potinhos Quem quiser Ah, mas Eu quero plantar Aqui no fundo de casa Por exemplo Eu tenho E mando pra vocês Chama na descrição Que tem rabanete Tem semente de Alface da qualidade Brida Crespa Brida Que a gente usa aqui Planta Que é ótimo O pessoal É super aceito no mercado E o pessoal gosta muito É muito resistente também E as mudas de cebolinha E covo-manteiga Que eu mando pra todo o Brasil Aí Então Tamo junto Siga nossas redes sociais Arroba o Agro Nós estamos no Instagram No Facebook No Twitter E tamo aqui Nessa sexta-feira De feriado Em Mogi das Cruzes Um sol gostoso Um pouco frio Mas um sol gostoso E o pessoal Trabalhando em tudo Quanto é roça Aqui Vem com nós Tchau